Legal, nessa sequência de vídeos eu vou mostrar um carburador Weber 495 que ele está instalado na Fiorino 93 do meu vizinho e conversando com ele semana passada eu percebi que ele estava passando por dificuldades porque ele não encontra alguém disposto a colocar a mão no carburador, nem uma pessoa bem qualificada, nem uma má qualificada quer mexer mais no carburador, o pessoal quer só mexer com carros mais novos hoje em dia, então ele está com problemas que o carro não funciona, o carro não liga de manhã, então eu fiz a proposta de eu limpar o carburador para ele, o ponto negativo que eu vejo aqui é que o carro dele tem uma adaptação aqui para o gás, eu não vou entrar no mérito desse tipo de combustível e não vou detalhar essa parte aqui, eu vou tratar esse daqui como um carburador convencional então isso daqui é muito mais, eu estou mostrando o carburador no estado que eu retirei lá do carro dele, porque é muito mais o estado típico que você vai encontrar um carburador num carro normal do que aqueles que você vê eu desmontando, porque os meus carros recebem uma manutenção mais constante, então nunca chega a ficar nesse ponto aqui, esse carburador eu acho que não é aberto há uns 4 ou 5 anos, se eu for colocar isso aqui em quilometragem para ele deve dar quase uns 80 mil quilômetros, o carro dele não anda bem, o carro dele não liga direito, não tem uma marchadenta boa e no que tiver ao meu alcance da parte da gasolina, eu vou procurar deixar o carro dele o melhor possível então eu estou apresentando aqui o carburador, ele vai ter algumas diferenças em relação ao 460, o carburador do Fusca, é um carburador mais moderno que o 460, sinceramente eu não sei muito o que eu vou poder esperar aqui, porque está faltando bastante coisa, eu não sei como é que eu vou conseguir fazer uma montagem mínima ali para atender o funcionamento correto do carro, tá? Mas enfim, eu estou mostrando o carburador inteiro, o diferencial desse carburador em relação ao 460, esse daqui ele tem um acionamento do segundo estágio a vácuo, aqui a gente já nota uma coisa muito esquisita, não sei nem se vai aparecer, mas depois quando ele estiver limpo a gente vê, já falta um parafuso aqui da borboleta e já tem um rebite. Então isso daqui é o tipo de coisa que às vezes pode assustar mas infelizmente você está sujeito a, quando abrir o capô do seu carro e pegar, dependendo de quem mexer, você vai encontrar umas coisas meio diferentes do que você gostaria de estar vendo. Então eu não vou detalhar a parte de limpeza, eu já vou limpar o carburador e quando a gente voltar no próximo vídeo a gente já vai estar, eu vou estar tentando explicar as principais diferenças desse para o 460 e o que dá para a gente fazer na montagem aqui para garantir um bom, o melhor funcionamento possível. Eu já percebi só de olhar o carburador que está faltando uma boa parte do acionamento do afogador aqui, que deve ser o que está complicando a vida dele toda manhã. Tá certo? Olha, aqui não tem nem como descrever o que foi feito aqui, não dá para entender o que talvez tenha acontecido aqui, mas a peça está, parece que pegou fogo até. Tá bom? Mas essa peça eu não tenho para repor hoje e eu vou tentar fazer o melhor possível para resolver o problema dele. Tá bom? Então no próximo vídeo a gente já vai voltar, o carburador já vai estar limpo e desmontado e eu vou estar dentro da medida do possível detalhando a montagem e o funcionamento de cada peça. Tá bom? Então até o próximo vídeo.